Você conhece, mano, essa picape? Pois é, pra quem não conhece, mano, essa daqui é uma F-150 SVT Lightning 2003, beleza? E a gente vai tentar colocar ela contra o GTR do Brian. Será que ela ganha? Porque ela tem um motor bem potente. Então a gente vai ver isso nesse vídeo, espero que vocês gostem. Partiu! É, rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, a gente tá aqui com a F-150 SVT Lightning 2003, beleza? Ela conta, mano, com um V8 aqui de SVT de 5.4 litros Super Charge, beleza? Com 380 cavalos de potência, 610 Nm de torque e um peso, mano, de 2.118 kg. Ela é bem pesada, mas eu acho que o torque compensa aí contra o GTR, quem sei não. Manos, tração zona traseira, se liga só no interior. Pra quem não conhece essa daqui, mano, ela é a primeira picape lá que o pessoal compra as peças do Supra, tá ligado? No Velozes e Furiosos 1 e ela e a galera traz as peças nela, tá ligado? Vamos dar um liga no motor dela, ó. V8, acho que ela não dá conta do Geteco não, hein? Mas, tamo aí, mano, ela é avaliada na gringa em 33.310 dólares, beleza? É bem tranquilo aí, você que trabalha lá, né, mano? Eu acho que é bem tranquilo essa aí, ó, ó, pra você ver. Ó, o motozão aí, V8 SVT de 5.4 litros, beleza? E, mano, tração traseira. Agora vamos mostrar o concorrente dela hoje pra vocês. O concorrente dela, mano, dispensa qualquer comentário, mas vou fazer uma apresentação breve aqui pra vocês. É o Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec 2, beleza? Essa versão aqui é a de 2002 e ela, mano, conta com motor aqui, ele conta com motor aqui de 6 canecos, um RB26. Lindo de boneto, ó, Betorbo, mano, é isso mesmo. São 6 canecos biturbo, olha pra você ver que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Pois é, mano, conta também com 327 cavalos de potência, beleza? 398 Nm de torque, ele tem um pouco menos de torque, mas ele compensa demais nos quilos, contando com um peso de 1.560 kg, beleza? Tração integral, mano, 4x4, beleza? E essa joia é avaliada em 485 mil dólares, caso você queira comprar um, beleza? É caro, mano, é caro. Com mais de 200 conto, você compra um aventador, tá ligado? Mas eu compraria um Skyline, porque o bicho virou lenda, né, mano? Vamos dar entrada naquele interior, você está ligado? Interior lindo! Aquele interior simples de carro esportivo, competitivo. Vamos dar uma ligada aqui no RB26. É ronquinho lindo, mano, ó. Por que que eu coloquei ele, mano, contra a SVT, a F-150 SVT? Vocês vão ver no vídeo de agora. Um quarto de milha e um retão pra vocês depois do nada até o talo. Partiu! Deixa o joinha, roubado! É, galerinha, já estou com a bruta aqui, pesadona. E tenho, mano, um anúncio pra falar pra vocês. Estamos com um canal aí, que se chama Batida Louca Reacts, beleza? Onde, mano, só batida estranha. A gente reage lá em várias batidas loucas. Tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, tanto na Rússia. Acontece várias séries maneiras lá. Então o link está na descrição. Vai lá e segue a gente, beleza? Eu estou aqui com a F-150 e o meu amigo Roy está de... Como é que fala? De a Skyline do Praia, meu irmão. Olha aí pra você ver. Eu acho, mano, que ela não dá conta. É assim, todo mundo falou que ela tem um pouco mais de potência, mas ela é muito pesada, mano. Eu acho que ela não dá conta, não. Ela nem curva ela faz direito, mano. É um caso de doideiro. Pra que curva, pô? Pra que curva, né? Nós vamos fazer retão. Agora, do Brasil. Uma dúvida. Ah. A caminhonete é do Bahia ou é da oficina? É do careca, né? É do diesel. A careca, entendeu? Caminhonete, diesel. Vamos lá, então. Conta aí, ô. Vamos lá. Um, dois, três. É, papai. É, vai não. Vai não. Caminhonete, tadinha. Ô, mano. A potência dela é boa, mas é aquilo, velho. É aquilo. Ela é muito mais pesada. É papo de 500 quilos. Tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Porque eu saí todo errado naquela ali. Vamos lá. Eu vejo aqui se vai agora. Ih, bota. Botou. Conta aí. Um, dois, três. Mano, não fica longe não, tá? Mas o Geteco leva. Lembrando que o Geteco tá original e ela também está original. Depois tu nada, papai. Aí é outros 500. Tá ligado? Vamos lá, mano. Vamos lá no retão. Pra ver qual que é a velocidade final dos dois. O que que a gente faz. E eu tô como se eu estivesse andando literalmente numa bicha dela. Ô, de ladinha ela vai, viu? É, já estamos parados aqui. Querendo ou não, a picape aqui tem um pouco mais. E vamos lá. Super Charger versus RB Turbiturbo. Conta aí. Um, dois, três. Nossa senhora. Aquele 4x4 ali é esquisito. Olha, eu acho que você não vai ficar longe não, hein, Roy. Vamos ter que ir para o final. Vamos ver, sabe? Para o final. Olha. Quantos quilômetros? 150, 160? 170, papai. 170 também. 180. Caramba, mano. Que racha de embelô, mano. Você tá maluco? 200, hein. Vamos chocar a quarta agora. Hã? Esticando a porta, 220. 220? É, mano. O peso tá compensando demais, hein. O peso tá compensando. 215, eu tô aqui, ó. Pesado. Descendo. Subindo agora, rapaz. A coisa ficou séria. Então, 220. 200 quanto? 229. Nossa, você tá andando demais, pai. Você tá andando demais. É GTR, né, filho? É GTR, né, filho? É GTR, né, filho? Ah, tem coisa não, hein. É, mano. Pra quem tá falando aí que o motor é melhor que o Itapau. Original, a gente percebe nitidamente que o bagulho é doido, meu irmão. Olha lá, é GTR com naveio, não tem jeito não. É, gente. A gente percebeu aqui que o GTR foi embora, tá ligado? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos reduzir de peso essa criança aqui. O Roy também vai se tornar lá no talo, tá ligado? Da Goiaba, com motor e tração original. Eu também com motor e tração original e a gente vai ver o que é que dá, beleza? Deixa seu joinha. Tem com 832 cavalos aí, beleza? E, mano, reduzi aí os quilos consideravelmente. E, manos, eu não aguentei e rebaixei a criança. Não teve jeito, tá ligado? Tá bonito demais, mano. Olha isso daqui. Aí, galera, olha. Ficou bonito demais a rebaixadia, mano. Coloquei uns rodões, rebaixei e não teve jeito. Eu gostei demais dessa configuração. Teria demais essa picape do jeito que tá aqui. E espero que vocês também gostam. Vamos lá ver como é que vai ficar, beleza? Quanto que ficou aí o Nissan? 798 cavalos contra 836. Agora eu acho que o rolê vai ser adicionado. Bora lá. É, o Cabuloso chegou. E o GTR também tá aí. Agora eu quero ver, filho. Será que eu vou aguentar esse tração traseiro, mano? Oh, mas essa caminhada deve ser muito bonita. Ela é muito bonita, mano. Ela é muito bonita. Vamos lá. Preparados? Conta aí, mano. 1, 2, 3. Deu uma engasgada ali. É, GTR. Mas, ó, o GTR ficou meio com medo ali, hein? GTR foi mal. GTR ficou meio com medo ali depois, hein? Eu senti o drama. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Porque eu quase que eu ganhei essa daqui, hein? Gente, tá tração traseira, tá? Tá tração traseira. Quanto aí, Manchley? 1, 2, 3. É, agora... Agora o Roy saiu melhor. Arrancando segunda, você não vai até. Nossa, você tá doido. Mano, a gente vai ali no retão ver o que que pega e já volta. É, galera. Já chegamos aqui. O GTR tá logo atrás. Agora, vamos ver o que que pega. Essa caminhonete, mano, do nada, ela fica realmente esquisita. Vamos lá. Quanto tá aí, Manchley? 1, 2, 3. Eita, morreu. Pera aí, pera aí. Volta. Soltei a embreagem com muita vontade. O carro morreu. Acontece, galera. Nas melhores famílias, tá ligado? Acontece. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, agora quem morreu foi eu. Soltei o pouco. Não, mas você pode morrer. Eu não. Bora. Eita, mano. Olha o bicho vindo. Já passou, filho. Nem o que fazer. Deixa eu ver se eu pegando um vaca. Nem um vaca. Quantos quilômetros você tá aí, velho? 200. 300. Vai 300. Vai 300. Vai 300. Eu tô 298, 300 agora. Caramba, mano. Já até que fui embora. Que surra. Que surra, mano. Deixa eu ver se eu tenho cesta. Ah, não. É só quinta mesmo. É, mano. Uma caminhonete pegando... Tá ligado? 300 quilômetros por hora. É, mas botou ela pra competir contra o GT também. Eu acho que eu gostava com probleminha. Hashtag probleminha. Ui. Aí, ó. Mas de ladinha ela vai, ó. Ó. De ladinha ela vai, tá? De ladinha ela vai. Ela gosta. Manos, deixa seu joinha aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí aqui embaixo os próximos rachas que a gente pode estar fazendo com essa caminhonete. Porque ela é uma novidade aqui no Postal Horizon 3. E a gente tá apaixonado com ela, beleza? É nóis, rapaziada. Valeu. Fui.